Olá, tudo bem? Meu nome é Oscar Emite, o filme estreou em 1999, é um filme Soldado Universal, ou Redondo, um filme estreado pelo Jean-Claude Van Damme, um filme de ação e ficção científica. Esse filme é uma sequência direta do filme Soldado Universal de 1992, e o quarto filme da série de filmes Soldado Universal, precedido por dois filmes feitos para a TV, Soldado 2 e Soldado 3, esse filme ignora, apresentando assim continuidade alternativa. Soldado Universal, o filme do Jean-Claude Van Damme, o soldado Luke Debra, que foi geneticamente alterado, luta contra um supercomputador certo, que assumiu o controle de um corpo humano e pretende destruir a humanidade. O filme Soldado Universal, o retorno, custou R$ 45 milhões para ser feito, e o filme arrecadou bilheterias R$ 10 milhões, o filme custou entre R$ 22 milhões a R$ 45 milhões para ser feito, e o filme arrecadou R$ 10 milhões nas bilheterias domésticos. Esse filme possui críticas de 5% no site R$ 5 milhões, site críticas de 5%. As filmagens do filme aconteceram no abandonado Superco Líder, no Texas, durante três meses, durante o inverno. Soldado Universal, o filme estreou em 1999, você curtiu, até a próxima e tchau.